Olá, aquela confraternização com os amigos em restaurante, bar ou até mesmo em um churrasco em casa ou uma viagem em grupo, sempre é difícil organizar o esquema de rateio de custos. Saiba que existe uma ferramenta que vai te ajudar a dividir as contas, e ela é de graça e está disponível para Android e iOS. Em poucos toques, você será capaz de dividir o valor total da sua conta com um grupo de amigos. Pode inserir ou remover valores extras e taxa de serviço, geralmente cobrada em alguns lugares. Além disso, é possível separar na divisão aquelas pessoas que consomem bebidas ou itens caros que tornam injusto a divisão por igual. Tem mais opções, anote aí, fechando a conta e racha a conta. É isso aí, essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau!